Chorando... Tá bom, tá. Você quer? Então come, pode comer. Quer comer tudo? Compre também. Por exemplo, sua mãe não te dá, ela já acostumou. Tá gostoso? Tá? Tá gostoso, é? Gostou do chocolate, é? Nós temos uma visita. Uma visita bem fina. Ih, ele comeu metade. Dede... Se ele come... Ele comeu... Ele comeu... Até que ele não ia tirar, ele tirou. Nossa, deu uma amolecita pra ele, amolecita pra boca da praia. Tá bom, a madeira não presta, mas não é a minha culpa. Deixa eu pegar, não. É bom. 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 Eu quero ver com a sessão da Silênia e Maria.